E o nome da unidade 4 é free time, tempo livre, tá? O nosso tempo livre, ok? Ok, so, the unit 4, we are going to start on page 25, ok? Nós vamos começar hoje o nosso unit 4 on page 25, ok? So, go get your book. So, guys, on page 25, we have hobbies. Nós vamos ter na página 25 os hobbies, tá? Hobbies, in English and in Portuguese, are the same thing. In inglês e em português são a mesma coisa, ok? The same thing. E aí você me pergunta, teacher, what is hobbies? What are hobbies? O que são os hobbies? Hobbies são atividades que a gente desenvolve, que a gente gosta no nosso tempo livre. Por exemplo, read books, ler livros, listen to music, escutar música, singing, cantar, ok? Play video games, play volleyball, play soccer, ok? Jogar futebol, play soccer. Tem várias e várias outras, tá? Todas as atividades que a gente desenvolve no nosso tempo livre são hobbies, ok? So, we are going to start by our grammar point, ok? Nós vamos começar primeiramente com o nosso grammar point. Então, vamos lá. On our grammar point, we have simple present to the third person of singular. Se vocês prestarem atenção, nas três unidades passadas, a gente sempre falava de I, you, we e they. Nós não falávamos de he, she, it. A gente quase nunca usava e quando usava, era juntando duas pessoas pra fazer eles. Era usando eu e ele pra fazer nós, ok? Então, era sempre juntando mais pessoas pra ficar sempre entre eu, você ou vocês, nós e eles, certo? Nós nunca falamos sobre ele e ela ou isto, né? Que é o it. A não ser quando a gente estava estudando o verbo to be lá no começo, que era pra falar yes, she is, it is. Mas pra usar com o verbo, pra falar ele canta, ele mora, ela fala, não, a gente não usou. Por quê? Ele é um pouquinho diferente, tá? O verbo, ele vai dar uma leve mudada pra essas pessoas. E é o que a gente vai aprender agora. Então, the simple present to the third person of singular in the affirmative form. Na forma afirmativa, nós vamos adicionar ou S, ou ES, ou IES. Como assim, professor? Vamos lá, nós vamos ter algumas regrinhas, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira, aqui, ó, nós vamos ter adicionando só o S. Por exemplo, plays, plays, he plays vôleibol, ele joga vôleibol, ok? E essa adição de S vai ser pra maioria dos verbos, então nós vamos chamar isso de caso geral, tá? Regra geral. Just to add S, só adicionar S, ok? Só o S. Isso vai ser pra maioria dos verbos, então nós vamos ver as duas minorias, tá bom? Então, quando a gente vai adicionar ES, nós quando adiciona ES, nós vamos ter palavras, por exemplo, GOES, ok? DOES, né, que é o DO, que é o DOES. A pronúncia dessa aqui vai modificar bastante. De GO pra GOES é normal, mas de DO pra DOES é bem mais diferente, né? Então, nós vamos ter, ó, para verbos que terminam em S, SH, CH, mas além dessas, nós vamos ter S, SH, CH, X, Z, O e... Tem mais uma, depois eu falo pra vocês, tá? São sete finaisinhos, são sete letras que no final, quando elas aparecem, nós temos que usar ES. Então, O, S, Z, SH, CH ou X. É, eu acho que são só essas seis. Depois eu confirmo pra vocês, tá bom? E aí, essas palavras, elas são as minorias, tá bom? É, que só são com esses casos específicos. Então, se acabar com T, se acabar com N, com E, com... Qualquer outra letra, vai ser S, simplesmente. E a outra, calma, todas as outras não, né? Porque nós temos mais uma regra, que é a regra do IES. Quando é que a gente vai colocar IES? Por exemplo, em STUDIES. STUDIES. Quando é que a gente vai colocar isso? Nós vamos colocar isso depois de verbos que terminam em Y, precedido de consoante. O que é precedido? É o que vem antes, pré, antes, vem de prévia, né? Então, é antes. Então, quando antes do Y final, né? Quando o verbo termina em Y. E antes dele ter uma consoante, nós vamos tirar o Y e vamos colocar IES. Ok? Por exemplo, STUDY. STUDY é... Se escreve, né? S-T-U-D-Y. S-T-U-D-Y. Ok? Então, Y... E antes do Y, nós temos D. A letra D. A letra D. Então, é uma consoante. Então, o que a gente vai fazer? A gente tira o Y e coloca IES. Ok? I-E-S. Right? Então, com essas regras, com essas seis terminações de ES e com a do Y precedido de consoante, vão ser palavras que a gente muda. O restante é tudo só colocar o S. Tá bom? Nós vamos praticar isso bastante. Vocês vão aprender isso assim, ó. É muito fácil. Vocês vão lembrar sempre muito facinho, tá? A gente vai praticar bastante. So, let's now listen to our hints. Vamos lá ouvir as nossas hints. Olha só. Nós vamos falar o quê? Algumas expressões, né? Algumas expressões verbais, assim, da fala. Algumas marcas da linguagem, né? Da nossa fala. Expressões. No meio, nós vamos ter... What kinds of books do you read? Que tipos de livro você lê? Então, nós vamos ter tipos de livros. E lá no final, nós vamos ter... Tipos de filmes. Tipos de filmes. Então, nós vamos ter também tipos de filme. Então, listen to the hints, ok? And pay attention. Then, we are going to check everything, ok? Então, vocês vão ouvir tudo. E depois que vocês ouvirem, a gente vai analisar tudo direitinho juntos. Ok? So, pay attention. Hints Thank God Really? How nice Yuck I don't think so Awesome Awful Wanna join me? It rules What kinds of books do you read? Fiction and non-fiction Fantasy Romance Drama Thriller Spy Horror Kinds of movies Action Adventure Cartoon Cartoon Comedy Drama Documentary Horror Musical Love Stories Romantic Comedy Thriller Western Okay, guys. So, now, let's analyze everything, ok? Vamos analisar tudo, alright? So, we have thank God. Thank God. Esse aí é o nosso famoso graças a Deus. Thank God, ok? Thank God. Repeat. Thank God. Ó, lembre-se que aqui no comecinho tem o TH, então é aquele sonzinho com a língua nos dentes, ó. Thank God. Thank God. Good. Really? Repeat. Really? Sério? Ok? Really? Sério? Alright? How nice? Repeat. How nice? How nice? How nice? How nice? Que legal! Que legal! Ok? A próxima é Yuck. Repeat. Yuck. Yuck é o nosso eca. Ok? Yuck. Good? I don't think so. Repeat. I don't think so. Once more. Mais uma vez. I don't think so. Isso a gente vai traduzir pra Eu acho que não. I don't think so. Eu acho que não. Ok? We have also. A gente vai ter também Awesome. Repeat. Awesome. Awesome. Incrível. Demais. Ok? Awesome. A próxima vai ser Awful. Awful. Awful já é Terrível. Péssimo. Hum... Não dá. Eu não gostei. Ok? Awful. A próxima é Wanna join me? Repeat. Wanna join me? Wanna join me? Significa Quer se juntar a mim? Quer se juntar a mim? Ok? Wanna join me? For example. I'm playing video games. Tô jogando videogame. Aí eu te pergunto. You wanna join me? Quer jogar comigo? Quer se juntar a mim? Ok? E a última é It rules. Again. It rules. It rules significa Nossa. Manda demais. Massa. Maravilhoso. Legal. Ok? Significa ao pé da letra Isso manda. Isso manda. Então tipo Nossa. Esse daí é incrível. Esse daí é o top. É o melhor mesmo. It rules. Ok? Vamos ter também What kinds of books do you read? Repitam pra mim. What kinds of books do you read? Good. Que tipos de livro você lê? Então nós vamos ter Fiction. Repeat. Fiction. Again. Fiction. Fiction. Non-fiction. Fiction. Good. And non-fiction. One more time. Mais uma vez. Non-fiction. Non-fiction. Vai ser ficção e não-ficção. Tudo bem? Fantasy. Fantasy. Good. Fantasia. Coisas de magia e tal. Fantasia. Tá? A próxima é Romance. Again. Romance. A gente vai ter Essa palavrinha Mas a gente também tem Novel. N-O-V-E-L N-O-V-E-L Novel. Essas duas palavrinhas Significam romance. Romance de gênero textual. Os livros de romance Romance books Or Novel books Tá? Novels. Na verdade nem precisa Botar books em novels Novels é livro de romance Tá bom? Uma história de romance Próxima. Drama Drama Good. Não precisa nem traduzir A palavra já tá igual Thriller Ó, esse daí é um pouquinho difícil É igual o número 3 Que é 3, né? Esse daí vai ser Thriller Thriller Igual Michael Jackson Thriller Thriller Vai ser filme de suspense Thriller É o que te dá arrepios Te deixa nervoso Tá? Thriller A próxima é Spy 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 é de espiões De espionagem Tá bom? E a última vai ser Horror Horror Filmes de... Livros de horror Livros de terror Tá? E por último nós vamos ter Kinds of movies Repeat Kinds of movies Good Tipos de filmes Então nós temos Action Again Action Filmes de ação Tá? Adventure One more time Mais uma vez Adventure Good Lembrem-se que não é Adventure Não é Adventry Não é Adventry É Adventure Okay? Adventure São filmes de aventura Tá? Three Cartoon Repeat Cartoon Cartoon são filmes de desenho De desenho animado Tá? Cartoon A próxima é Comedy Comedy Filmes de comédia Tá? A próxima é Drama Drama A mesma coisa Tá? A mesma coisa do livro também Documentary Documentary Documentário Tá? Filmes de documentário Próximo Horror 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 Do mesmo jeito que o livro Mas a gente também tem Não, nós não temos terror não Nós vamos ter horror É melhor Horror Ok? A próxima é Musical 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 Filmes musicais Que tem muitas Muitas Que tem muitas, muitas e muitas músicas cantadas Tá? Um exemplo Frozen Que a Elsa não para de cantar de jeito nenhum Outro filme Os Muppets Os Muppets também cantam bastante Tem um filme também O Sim Sim Cantar Canto Canto Que são vários animazinhos Que eles participam de um Tipo um Uma competição de canto É bem legal também Love stories Love stories Love stories São histórias de amor Ok? A mesma coisa de romance Tá? Igual o próximo Igual o próximo não Porque esse é bem amoroso mesmo O próximo é Romantic comedy Romantic comedy São as comédias românticas Então é que tem humor E tem romance Tá? A penúltima é Thriller Do mesmo jeito que no livro Thriller Thriller Ok? Também é o de suspense E meio que dá medo Tá? E o último é Western 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 São os filmes do Oeste Ou seja Os filmes de Far West De Far West Tá? Aqueles de cowboy De bang bang Tá? Ok? Então são esses Ok? Depois se tiver Ficado alguma dúvida Volta o vídeo Repete de novo Tá? Com o áudio Repete comigo Mas pratica essa pronúncia Também Tá bom? Então vamos voltar agora Lá pra outra página Lá pra primeira página Pra gente dar uma olhada No nosso dialogue No nosso dialogue Hobbies Os hobbies Eu já expliquei pra vocês O que são, né? Os hobbies São aquelas atividades Atividades que a gente faz No nosso Free time Ok? Hobbies Are free time Activities Os hobbies São atividades Do nosso tempo livre Ok? So Listen to the dialogue And pay attention To the words In bold Ok? Pay attention To the words In bold Preste atenção Nas palavras em negrito Tá? They are very important So Pay attention Ok? Pay attention Unit 4 Free time Hobbies Thank God We finally Have some free time Really? How nice I always play online games In my free time My sister plays online games too And my little brother Watches cartoons on TV But I prefer to read novels Yuck Books are awful I prefer to play instruments My brother plays the guitar And I play the drums We love rock bands Rock and roll rules I don't think so Speaking of hobbies I always go to the movies on weekends Wanna join me? Ok But I want to watch a horror movie Fine Awesome Thank you, Ina Ok, guys So Did you understand The conversation? Vocês entenderam a conversa? Good Guys Um What happened? O que aconteceu aqui? Ok Let's analyze together Vamos dar uma analisada juntos Ok So It is a conversation between Ina And Steve É uma conversa entre Ina Ina não Ina Ina And Steve You Steve Ok Então Ina 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 Thank God We finally have some free time Graças a Deus nós agora temos algum tempo livre Aí ele fala Really? How nice? No sério? Que legal Finalmente I always play online games in my free time Eu sempre jogo jogos online no meu tempo livre Aí a Ina fala My sister plays online games too A minha irmã joga jogos online também Ó, preste atenção, ó Lá na fala do Steve, ele tá falando Eu jogo I play Já a Ina Ela foi falar da irmã dela Então ela fala My sister plays My sister plays online games too Ela também joga jogos online And my little brother watches cartoons on TV E o meu irmãozinho assiste cartoons, né Desenhos na TV Então aqui, ó Watches Watches Ok? Ele assiste But I prefer to read novels Mas eu prefiro ler romances, tá? Novels Novels não são novelas, tá bom? Lembra lá nas hints que eu falei de novel? Pois pronto Essa palavrinha aqui, ó Novel Tá bom? Novel não é novela Novel é romance Ok? Aí o Steve fala Yuck Books are awful Ele fala Eca Livros são péssimos I prefer to play instruments Eu prefiro tocar instrumentos My brother plays the guitar And I play the drums My brother plays The guitar Não é guitarra The guitar is violão, tá? É um falso cognato O que é cognato? Cognato é uma palavra que ela é igual Na sua língua E é igual na outra língua lá É uma palavra bem, 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 bem parecida Se ela não for igual na escrita Mas Quando é um falso cognato Ela não significa a mesma coisa Tá bom? O cognato é uma palavra que parece E significa a mesma coisa Um exemplo Drama Drama Se escreve D-R-A-M-A Igual o nosso drama E significa a mesma coisa Então é uma palavra cognata Guitar Se escreve quase do mesmo jeito que guitarra Mas não é guitarra É violão, tá? Guitar Professor, aí como é que é guitarra em inglês? Guitarra vai ser Electric guitar Vai ser o violão elétrico Que vai se tornar guitarra, tá? The electric guitar Ok? Aí ele fala And I play the drums What is the drums? The drums Ok? The drums We love rock bands Nós amamos bandas de rock Rock and roll rules Rock and roll rules O rock and roll é massa O rock and roll manda É top Ok? I don't think so Eu não acho Eu acho que não Speaking of hobbies Falando dos hobbies I always go to the movies on weekends Eu sempre vou ao cinema nos sábados Wanna join me? Quer se juntar a mim? Ou quer ir comigo? Tá? A gente pode traduzir de várias maneiras Ok Tudo bem But I want to watch a horror movie Mas eu quero assistir um filme de terror Fine Tudo bem Awesome Maneiro Legal Perfeito Thank you, Ina Ok? Understood? Entendido? Então, pessoal Agora nós vamos fazer o nosso Got it Got it O que vai acontecer aqui? Vocês vão colocar esses verbos que estão em parênteses Mas nos espaços Nos espaços em branco Mas fazendo as devidas alterações Para combinar Com a terceira pessoa Tá bom? Por exemplo Por exemplo, na primeira She The guitar Ela Violão Então ela Toca Violão, né? Então She Aí o verbo é To play Play termina em Y Mas Antes dele Tem uma vogal Então como tem uma vogal Ele vira um verbo Normal Então vai ser aquela regra geral Tá? Então vai ser só A adição do S Pois então vai ficar She plays The guitar P-L-A-Y-S The guitar She plays Ok? P-L-A-Y-S Ok? A segunda Vamos lá She Rock bands Ela Bandas de rock E o verbo é To like Gostar To like Então como é que vai Como é que vai ficar? Então olha Termina com E Mas teacher Você falou Que É só colocar o S Então eu vou ter que tirar o E Não, não tem que tirar o E não Só bota o S Depois dele, tá? Mas teacher Vai ficar É S no final Mas A consoante que vem antes Não é nem X Nem S Nem CH Nem SH Pois é Mas o verbo já termina em E Então é só colocar o S na frente Então vai ficar She likes Rock bands Ok? L-I-K-E-S Likes Ok? Likes Então agora o que vai acontecer? Você vai pausar o vídeo E vai Completar o restante dos espaços Tá bom? Então Quando você terminar Você despausa o vídeo E a gente continua Ok? Eu não vou dar respostas pra vocês hoje Tudo bem? Eu não vou dar essas respostas hoje Porque nós vamos ter O dia da correção No dia da correção Aí sim Eu dou as respostas de tudo Tá? Então eu vou dar a resposta do Gareth Vou dar a resposta do Listening E vou corrigir o Homework com vocês Tá bom? Mas só daqui dois dias Tá bom? Então já que vocês completaram, né? Espero que esteja tudo certo Então agora depois do Gareth Nós vamos fazer o nosso Building Sentences Nós vamos fazer o Building Sentences Vocês vão construir sentenças Então do mesmo jeito que a gente já estava combinado Four sentences at least Ok? Pelo menos Quatro sentences Ok? At least Four sentences E agora como é que vocês vão construir essas frases? Vocês vão construir essas frases Com He Or she Tá bom? Com ele ou ela Tá? Mas teacher Eu não quero botar só ele ou ela Eu posso botar a minha mãe My mother My mother é ela Então pode? Eu posso botar Ana Ana também é ela She Então Ok? You can Você pode? Eu quero botar João João é ele He Então pode Ok? Só uma pessoa Ele ou ela Alright? E aí vocês vão usar esses verbs que a gente já viu Nós vimos like Nós vimos play Nós vimos watch Nós vimos live eu acho Deixa eu ver aqui no got it Ó nós vimos go Ah nós vimos da Do Lá no No grammar point Nós estamos Já vimos study Já vimos stay Já vimos read Que é ler Tá? Nós já vimos vários verbos Então vocês peguem esses verbos E construam eles Construam outras frases usando esses verbos Tá bom? O vocabulário Você pode usar esse dessa parte Mas Caso você ache que dê pra construir Com algum das unidades passadas You can Ok? Você também pode Sem problema nenhum Tá bom? Você pode pegar o vocabulário Pra construir as frases Alright? So Four sentences Quatro sentenças Tá? E agora Nós vamos voltar aqui No nosso dialogue Só que agora nós vamos Repeat Nós vamos repeti-lo Né? Que a gente ouviu só E analisou a história Pra gente entender tudo que ele tava falando Agora nós vamos Repetir As falas Pra gente praticar a pronúncia dela Tá bom? So Let's begin Vamos começar Thank God We finally have some free time Really? How nice I always play online games In my free time My sister plays online games Too And my little brother Watches cartoons on TV But I prefer to read books Sorry But I prefer to read novels Yuck Books are awful But I prefer to play instruments My brother plays the guitar My brother plays the guitar And I play the drums We love rock bands We love rock bands Rock and roll rules I don't think so I don't think so Speaking of hobbies I always go to the movies on weekends Do you want to join me? Do you want to join me? Ok But I want to watch a horror movie Fine Awesome Awesome Thank you, Ina Ok? Tudo certinho? Então agora nós vamos pro nosso complete So, number one She Ta-na-na The guitar Ela Violão Ela Ela toca, né? She plays The guitar She plays The guitar Ok? To She Ta-na-na With friends Ele Sorry He Ta-na-na With friends Ele Alguma coisa Com os amigos Ele O que? Ele estuda He Studies With friends Ele estuda Com os amigos Pode ser Ok? Ele Brinca Ou ele joga Com os amigos He plays With friends Ele joga Com os amigos Ele toca Com os amigos Ok? Nós podemos fazer Também o que? He He Ele faz o que mais Com os amigos dele? He He Lives With friends Ele mora Com os amigos Pode ser He lives Ok? Number three They Ta-na-na Online games Eles Jogam Online Então eles Jogam They Play Online games Nesse daqui Não vai o S Por quê? Porque não é nem He E nem She Aqui é They Eles Eles Ou Elas Então nesse daqui Não vai o S Vai o verbo normal Tá? They Play Online games Ok? For She Ta-na-na Candy Crash O que é Candy Crash? Eu acho que Candy Crash é um jogo Então She Plays Candy Crash Ok? She Plays Candy Crash Five He Ta-na-na Barnville He Ta-na-na Barnville Ele Barnville Pra mim Barnville Também é um jogo Então ele Também joga Barnville He Plays Barnville Ok? And Six He Ta-na-na Video games Every Day Ele Videogame Todo dia He Plays Video games Every Day Ok? Ele Joga Videogame Todos os dias Tá? Vamos ver mais uma Porque nós já tivemos Tantos Tantos Plays E é mais um He Always Ta-na-na The Guitar Pro violão Ele toca violão Então He plays He Always Plays The Guitar Ok? Ele sempre Toca Guitarra He Always Plays The Guitar Ok? Vamos ver mais uma She never Ta-na-na With friends Ela nunca Ta-na-na Alguma coisa Com os amigos Então Vamos botar Que ela Estuda? Pode ser She never Studies With friends Ok? Com o Yes She never Studies With friends Ok? Perfeito Então Vamos voltar Agora lá Para o nosso Livro Tá? Nós Deveríamos Fazer O nosso Let's Talk Nosso Let's Talk Mas Não tem como Conversar Agora Né? Que tipo Eu vou te Perguntar Se você Responder Não posso Ouvir Não dá Para ouvir Agora Tá? Mas A gente Vai dar Um jeito De praticar Isso Quando a gente Voltar As aulas Normais Tá bom? Então Nós vamos ter What are Your hobbies? Quais são Os seus hobbies? What's Your favorite Online game? Qual Seu jogo Online Favorito? So What are Your hobbies? My hobby Is To Sing My hobby Is to Sing Or My hobby Is To Draw Desenhar Or My hobby Is to Paint Pintar My hobby Is to Cook Cozinhar Pode ser qualquer um Tá bom? What's your favorite Online game? Qual Seu jogo Online Favorito? My favorite Online game Is Call of Duty Call of Duty Ok? Three What's your favorite Book? Harry Potter Harry Potter Four What's your favorite Movie? Harry Potter Ok? What's your favorite Movie? Qual Seu filme Favorito? Good What's your favorite Band? Qual a sua banda Favorita? My favorite Band Nossa, tenho Muitas Não dá pra escolher Só uma Não dá pra escolher Só uma My brother Watches Cartoons O meu irmão Assiste Desenhos What about Your cousin E o seu Primo Ou a sua Prima My sister Plays The guitar A minha irmã Toca a guitarra Toca o violão What about Your sister Or What about Your brother E a sua irmã E o seu irmão Ok? Vamos fazer Só o nosso Listening Agora Nós vamos fazer O Listening E aí Depois Nós vamos ter O nosso Homework Tá bom? E aí Nós vamos acabar Nossa aula Por hoje Ok? Então Pronto Acho que aqui Não está Um tamanho bom So guys Listening Activity Atividade De listening Como é que a gente faz? Listen One time A gente Só escuta Uma vez On the second time Na segunda vez We answer And The third time We check E na terceira vez Nós Checamos Só que como a gente Não vai checar Hoje Como eu não vou dar As respostas Hoje Eu vou tocar A terceira vez Para vocês tentarem Mais uma vez Completar Tá bom? Só que aí A terceira vez Eu vou tocar Corrido De uma vez E aí Qualquer coisa Se você precisar Você pode Pausar O vídeo Tá bom? De preferência Não Mas Se quiser Se precisar Você pode Pausar O vídeo Para tentar Ouvir a palavra De novo Tá bom? Então Pay Atenção Que legal Quero tocar Barnville Ou Candy Crash Candy Crash Então Guys Um Did you understand? Vocês entenderam tudo? Ok? Então Vamos Ouvir de novo Com algumas pausas Para vocês poderem Completar Tá bom? Então Pay Atenção Listening Hey This rock band Is awesome I don't think so Ok Let's play Online games Then Fine My sister Always plays Candy Crash Really? My friend Steve Plays Barnville And he talks To me On Facebook How nice Wanna play Barnville Or Candy Crash Candy Crash Candy Crash Eu vou colocar O áudio completo Sem as pausas Aí você escuta Mais uma vez Para tentar Completar Alguma que tenha Ficado em branca Ok? E aí as respostas A gente vai Completar Na Hoje é Segunda Na Quarta-feira Tá bom? Daqui dois dias Ok? So Não Hoje não é Segunda Eu entro Ficando é doido Hoje é terça Então nós vamos Corrigir Na quinta-feira Tá bom? So My sister Always plays Candy Crash Really? My friend Steve Plays Barnville And he talks To me On Facebook How nice Wanna play Barnville Or Candy Crash Candy Crash Ok guys Tudo certinho Everything understood Tudo entendido So Let's Let's See What is Our homework Today Qual é o nosso Homework Today Ah Gente eu nunca Lembro de falar Essas frasezinhas Para vocês Que tem aqui no final Para explicar Para Explicar não Para a gente Relembrar o que a gente Trabalhou O que a gente aprendeu Se vocês Lembrarem Me lembrem Daqui para frente Se vocês lembrarem Junto comigo A gente vai ver Essa frase Todo final de aula Tá bom? Leiam também As que tem no seu livro Das unidades anteriores Para você Ver o que foi Que você aprendeu Porque você aprendeu Você só não sabe Dizer o que foi Que você aprendeu Mas você aprendeu Então Vamos lá Hoje nós aprendemos A falar sobre Passatempos favoritos Que são os nossos hobbies Sobre o que fazemos No nosso tempo livre E também O que os nossos amigos Fazem Então nós aprendemos Com os nossos hobbies A dizer quais são Os nossos hobbies No nosso tempo livre E a falar De he Or de she What does he do And what does she do O que ele Ou ela Faz Ok? So let's take a look On our homework Vamos dar uma olhada No nosso homework E ele vai estar Nas páginas 25 And 26 Ok? Nas páginas 25 E 26 Tá? 25 And 26 From your Workbook Tá? Lá do outro livro Tá? Do workbook Então vamos dar uma olhada Aqui pra gente Esclarecer todas as questões Tá bom? Então vamos lá Primeira questão Circle the correct option Circule a opção correta Então Ina always With friends A Ina sempre Com os amigos She Ina always Go with friends Ina always Talked To Talks to With friends Ina always Plays With friends Or Ina always Study With friends What do you think? O que você acha? It's letter See Good Ok? Por que que não pode ser Nem a letra A E nem a letra D? Porque estão os verbos normais Eles não tem S Nem ES Nem I ES Nem nada Então tá só Go or study Então isso daí Não dá certo pra usar Com Ina Que Ina é She Ela Então não tem como A gente usar com eles Tá? Por que que não pode ser A letra B? Se tem Talks Se tem o S Zinho lá Mas O verbo É Talk to Friends Ok? É falar com os amigos Não dá pra botar Talk to With friends É como se eu estivesse falando assim Falar com Com os amigos Com Com Não tem como Não pode Então I always Ina Always plays With friends A Ina sempre brinca Com os amigos dela Ou ela sempre toca Com os amigos dela Tá bom? Então você vai fazer a mesma coisa Com as outras letras Ok? Number two Answer the questions Responda as questões As perguntas Então Letter A What's your favorite kind of book? Qual o seu tipo de livro favorito? My favorite kind of book Is Fiction Ok? My Favorite kind of book Ok? O meu tipo de livro favorito É ficção É fiction Ok? Então What What's your Favorite kind of book? Ok? E aí vocês vão Dar uma olhada Nas outras perguntas E Respondê-las Tá bom? Gente Não se esqueçam De colocar O nome de vocês O nome O nome O nome Tá? O nome de vocês Na atividade Sempre 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 Always 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 Tá? Sempre Number Three Change the sentences Using he Or she Mude as sentenças Usando Ele Ou ela Então por exemplo Na letra A Tem I watch YouTube videos On the internet Eu assisto Vídeos no YouTube Na internet Ok? Então eu não vou mais usar O eu Eu vou ter que usar He Ok? A indicação aqui He Tá? Então eu vou ter que falar Que ele Assiste Então como é que vai ficar? He Watch Watch termina com CH Então quando termina com CH Nós vamos colocar ES Então He Watches YouTube videos On the internet Ok? E aí você vai mudar Só a pessoa E o verbo O resto da frase Continua igual Tá bom? A letra B I like Electronic music Eu gosto de música eletrônica I like Electronic music Então agora a gente vai dizer Que She Ok? A gente vai dizer que Ela gosta Então Like A gente também aprendeu Que ele segue a regra geral É só adição do S Então vai ficar She Likes Electronic music Ok? She likes Electronic music Ela gosta de música eletrônica Tá? Façam a mesma coisa Com o restante das sentenças E number four E a número quatro Complete the sentences Complete as sentenças Então nessa daqui você vai Dar um desfecho Né? Dar um fim Para as sentenças Então por exemplo Letter A My friend plays O meu amigo toca Ou o meu amigo joga Então eu posso falar Ou um instrumento Ou algum esporte Tá? Para completar essa sentença Letra B Yuck Eca E aí você vai falar Provavelmente de alguma coisa Que você não gosta Tá? Ou que ele não gosta Que é o mais indicado Viu? Não tente falar de você Tente falar dele Ou dela Ou de alguma coisa Ok? It Tá bom? The book O livro O livro A música O instrumento É difícil Tá? Então você Varia as sentenças Tá? Mas sempre usando He or she Or it Ok? Então É Acabamos por aqui Amanhã Nós vamos fazer Uma live Tá? Nós vamos fazer Uma live Pra gente Poder É Tirar as dúvidas Ok? Qualquer dúvida Que tenha ficado Em qualquer atividade Tanto do livro Normal Quanto do Workbook Do livro de casa Amanhã Vai ser o dia De tirar dúvidas Tá? Não vou dar Respostas amanhã Amanhã Eu vou tirar As dúvidas Pra que vocês Consigam Responder O que vocês Não conseguiram Tá bom? Então qualquer atividade Que vocês tenham Ficado com dúvida Que não deu pra Completar Não deu pra Responder tudo Amanhã É o dia De você tirar A dúvida Pra você Completar Essas questões Tá bom? E aí Quando você Terminar Você me envia Tá bom? Amanhã Você termina Me envia As atividades E aí No dia seguinte Eu gravo o vídeo Com as respostas Ok? Então See you